a mulher na calepique se encorcendo a piranha se encorcendo a piranha tenta com tudo Tenta com tudo, tenta com tudo, tenta com tudo Fim coçando a piranha, fim coçando a piranha Realiza, idealiza, olha só, respira, calma, relaxa Fica de um, fica de um, fica de um, fica de um, fica de um quadro que foi pro atento DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo DJ Romulo e PC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho Fim coçando a piranha Fim coçando a piranha Fim coçando a piranha Fim coçando a piranha Senta, vai, vai Tenta com tudo, tenta com tudo Mentaliza, idealiza, olha só, respira, calma, relaxa Fim coçando a piranha 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 Aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho